Oi gente, bom dia! Estou muito bem, agradecemos! Começamos esse vlog muito bem. Começamos muito bem. Comer um café da minha vida. Olha, estamos arrasando. Estamos muitos dias aqui. E com companhias de milhões, viu? Meu Deus! Amigo, conta pra elas. Onde a gente está? Nós estamos no café da manhã, com nada mais, nada menos que ensino é política. E look hard! Que quer de São Paulo para a Flipop de convidados! A gente está muito chique na programação. Eu estou muito feliz com aquele mural da programação. Eu quase chorei ontem quando ele veio a primeira vez. Vim no Happy Hour da Flipop. Olha isso aqui! Olha! Olha! Foi a primeira vez que eu cheguei no mural da programação. Oi amiga, parabéns! Foi muito feliz, muito feliz! Deixa eu mostrar pra vocês um pouquinho do lugar. Ó, estamos aqui. Os autores ali, a gente finge costume. Aqui tem uma galera. O mercado historial todo aqui. O Pi! Então eu já queria começar o nosso vlog aqui hoje. A gente vai falar de Flipop, a gente tem muitos encontros. Tem ar tendo ar. Ontem a gente já teve festa, mas aí eu aproveitei a sexta-feira. Isso fica meio off. Meio off. E vai aproveitando. Exato. Mas vocês vão ver aí muitos vídeos, muitas coisas, muitos encontros. Espero que vocês gostem, tá bom? Eu já gostei! Já deixou o like e tudo mais? Se inscrevam! Tchau! 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 J 건강. É isso, deixa. Não adianta só ser curiosa, né! Não tem, tem que ter os seguidores, né? Aquelas curtidas, essas stories, aquele interesse. É isso. Só de registro. Já acabou a seleção da autódroma. A gente já colou no pagode Eu não vou te trair Por ninguém, meu amor Você tem minha palavra Porque tudo que uma mulher Precisa eu tenho em casa O pós rolando as gatas A água que trata isso em mim Bom dia Só as acabadas online Tomou um café da manhã no hotel Peguei dois de cada um do chá Acho que a gente pagou Paguei um chá Não vou consumir agora Não vou levar pra casa Eu tô tentando fazer Eu tô mais pra lá do que pra cá, galera Não tá dando Olha essa cara Eu tô Ainda tenho que botar um negocinho na boca Pra tentar ver É uma cara de saudável Não posso dar Eu não tô dormindo Isso que dá Você vir pra São Paulo E falar assim Dormir pra quê? Vou aproveitar a cidade Quem muito dorme Pouco vê Ai, agora vem essa olheira Gente, limão Passou por uma Quase foi levada pra turco Peraí, não tem contato Tava tomando meu café da manhã ontem E aí tava aqui tranquilo E de repente me chega uma pessoa Do nada Pede pra sentar na minha mesa Eu falei Tudo bem Porque tava na mesa grande E aí a pessoa falou assim Ah, eu vou chegar aqui Eu vou pegar meu café E aí eu vou sentar aqui com você Tá bom Falei Tá bom E aí ele foi Me estendeu a mão assim Olhos bugalhados Vocês tem Se eu desse detalhe Assim, ó Aí foi assim Me estendeu a mão Falei assim Qual o seu nome? Aí eu falei meu nome Aí eu falei assim Você sabe qual o meu nome? Falei não Você sabe qual o meu nome? E aí ele Adivinha Assim, gente Com o coração Adivinha Adivinha meu nome Eu falei Não sei, moço Aí ele não chuta Gente Gente Sem condições Chuta E tudo isso Segurando minha mocinha Tendo um contato Tendo um contato Fala qual o meu nome Adivinha meu nome Aí eu já pensei Será que é o bando do hotel Vem me expulsar? Não, imagina Será que é um filho de alguém Que se acha? Eu acho que é um rapor certamente Deve ser, né Aquela coisa Branco, cis, hétero Então Adivinha meu nome A minha teoria A teoria de Juan Juliana É que ele está me querendo A minha teoria É A minha teoria de que ele me evoca Não vamos saber Vamos, fica no ar Não temo de morrer em São Paulo Gente, eu amo que ele monta Desde que chegou assim Eu não posso morrer em São Paulo Aí eu, gente Mas morrer por... Assim, nada A gente não quer morrer Não, especificamente em São Paulo Não posso, não posso Translado Minha mãe não sabe Tem tantas coisas Gente, mas como é que minha mãe Vem translado a meu corpo De São Paulo E de Janeiro Não posso E eu só por isso E de Janeiro eu posso morrer Não, não posso Pelo amor Tem toda uma carreira Tem um quadrinho pra... Tem um quadrinho pra fazer Prometeu Que eu não vou ver Mas eu prometi Mas não posso morrer Mas especificamente em São Paulo Eu não posso Entendi É uma coisa específica De São Paulo Beijo Tati Machado Tati Machado Essa galera É uma galera ilustre No café da manhã Olhem a nossa vista São Paulo A gente tá em Vila Mariana Ou paraíso, afinal? Paraíso, eu acho No Uber aparece Vila Mariana Mas tudo bem Não sabemos Aquela, não sei onde eu tô Onde é que eu tô? Olha, nosso quarto Tem um negócio estranho O banheiro é aqui Adorei, eu mostrei no nosso lixo Essa é a vida real, galera A vida real A gente tem aqui nosso quarto A gente já passou perrengue Porque aqui, ó Ah, não vai Agora não vai Ó, esperei Não Nossa Demora um pouco, né? Mas enfim Fiquei um tempão aqui pensando Nossa, tudo bem Eu liguei a luz Não liga Botei aqui, tá? Inserir o card O cartão Aí, tirei Aí depois a luz apaga Eu fiquei Gente, estamos sem luz Aqui Nosso 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 espelho Nossas coisas Nosso banheirinho Que aí a gente tem que criar intimidade O quê? Forçadamente Forçadamente Você sai daqui Pra cá Entrou Aqui E tá íntimo A caminha ali em cima A caminha aqui embaixo A nossa televisão Que não é smart Então assim Ninguém usou Ninguém usou Não deu pra ver Senhor dos Anéis Não deu pra ver Senhor dos Anéis Exato E tamo aí Essa mulher aí Vai parar lá em Maldivas Limão ali assim Assim Você jura? Pré flip-up E eu vou ter que parar Por causa do quê? Direitos autorais Mas tudo bem Estamos nos arrumando Ficando belas Para cases Ficando não A gente já é Nossa Audioestima de milhões Gatas gostosas Sempre fui Olha Ela veio Opa Já foi me seguir no Instagram Seu cabelo tá lindíssimo Gata né gente É isso Eu sigo nervosa Mas Uma hora para Estamos aqui ó Na frente da catraga ortodoxa Ó gente Vamos turistar um pouco Antes da flip-pop Porque nós somos da igreja Como é que é Limão? Que você fala? Eu sou batista Evangelizamos leitores Para entrar Exatamente A gente tá indo Pra um culto O Casey McKinson É a nossa pastora E nada nos faltará Nada nos faltará É sobre isso Gente Tão aqui Vem 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 Ó Vamos mostrar Chegamos aqui no evento já Lindíssimos Eu tô gravando isso Acabei de se jogar Limão me disse Que eu tenho carisma Tem Mentira Bota o caminho Leve tudo Gente ó Estou aqui com Renata David e Mônica Mônica é a nossa intérprete Ela faz a tradução Toda a parte com o Casey O bate-papo Então vai ficar ali do ladinho de Casey Traduzindo o que eu estou falando E também Traduzindo pra vocês Acompanharem vocês Enfim Aí no futuro E a galera aqui presencial E David e Renata Intérprete de Libras Gente animados Muitíssimo Eu tô muito animada Tô muito nervosa Mas agora eu tô mais tranquila Depois de falar com eles A gente vai se apoiando É isso Vocês vão conferir depois Aí no futuro É isso E vamo Tchau Backstage! Vai acontecer agora! Você está pronto? Sim! Eu acho que vocês vão ficar um pouco desapontados para a resposta. Quando eu era jovem, como eu disse, eu sempre tive minhas aventuras. Eu estou em um relacionamento com o mesmo parceiro. Eu estou em um relacionamento muito saudável, há alguns anos, com uma pessoa e nós vamos nos casar na época. E eles me tratam como um grande personagem. E ela me trata como a personagem principal. Os caras são seus amigos. Eles não funcionam antes que os personagens comecem a se comunicar. Eu acho importante lembrar que o amor pode e deve ser tenso e saudável. Porque muitas vezes confundimos intensidade com dor. Então, o que você espera que seus leitores sintam a ler sobre o amor através de ensino de palavras? Obrigada, é lindo a pergunta. Eu acho que quando eu era jovem, minha ideia de o que amor deveria ser... Quando você me deu o que o amor deveria ser... O amor deveria ser Shakespearean. O amor deveria ser romântico. O amor deveria ser romântico. O amor deveria ser romântico. Quando eu comecei a escrever o amor dele, eu pensei... Será que o amor deveria ser Shakespeareanos? Épicos? Grandiosos? Eu tenho um drama para as histórias de amor que fossem mais dramáticas. Mas ao mesmo tempo... O amor deveria ser romântico. O amor deveria ser romântico. Mas eu rendia gostar mais. E a minha atenção ia mais para as histórias de amor que fossem mais dramáticas. Mas ao mesmo tempo... Dramáticas e imprevisíveis. Dramáticas e imprevisíveis. Gente, tô respirando. Agora eu tô respirando. Nada. É o momento que vocês falam. Foi bom. Digam vocês. Incrível. Mareia maior. Eu tô feliz. Tô feliz. Eu tô... Agora eu tô real. Tô bem. Agora respira. Agora eu respirei real. Mas foi... Nossa, foi estranho. O primeiro evento. Depois da pandemia presencial. Mas achei que eu ia... Amigo, vem aqui. Olha eu e a melhor amiga da Casey. Gente, já tenho casa lá fora pra ir. Bem assim... Tô... Já planejando a viagem aqui. Já fui convidada. Então assim... Tô indo. Eu quero participar do casamento. Do casamento? Casamento dela. Ela já falou na palestra. Ela não mora? Sim. Ah, você não viu? Essa parte saiu, né? Era no meu... Era na hora da minha sessão de autógrafo. Desculpa, eu sou famosa. Eu preciso acionar livre. Eu achei que a sua era mais tarde. Eu perdi. Foi duas horas. Eu quero ir lá gritar pro Raia. Achei que ia gritar por você também. Mas aí tudo bem, Ana. Já acabou, eu acho. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Seen a lot of change. Been through a lot of pain. Some things are not the same. As they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Eu nem mostrei aqui essa área, mas já vou mostrar com... Coisas belíssimas. Mintíssimas. Mas, amiga, como é que você tá depois de três dias? Eu quero ir embora. Tudo bem, tá só a Juma, né? Vamos embora, quero ir embora. Nessa vibe. Nessa vibe. Isabela, qual é o seu depoimento depois de dois dias de staff? Dor nos braços, nas costas. Ok. Mas é pelo peso de ser uma grande gostosa que eu carrego. Ah! Ah, sim. Que saúde. Maravilhoso, né, amiga? É isso. Estaria que está de fundo. Muito obrigada. Não vai ser a mesma coisa que você. Muito obrigada, de verdade. Na próxima caminhada. É isso. Limão, limão, que hoje ainda tem painel. Como dá sentido? Inclusive estou atrasado. Oi, limão. Pelo amor de Deus. Sem sentir mais. Mas a gente se encontra lá no nosso hotel, nosso quartinho. Amanhã, né, gata? Tá, gente. Agora é o final real deste vlog. Gente, eu amo São Paulo. Eu amo São Paulo. Só queria dizer que eu amei muito a Flipop. Eu amei muito essa experiência de encontrar a galera. De abraçar, de sentir. Eu fiquei muito nervosa achando que ninguém ia aparecer na sessão de autógrafos. Aí eu pensei, ai, não vem ninguém com os ingressos esgotados. Eu sabendo agora que eu tenho sessão de autógrafos. Isabela viu o meu desespero. Foi difícil acalmar o coração. Eu soube na quinta-feira, eu acho, né? Foi. Quinta-feira que eu ia ter sessão de autógrafos. E eu fiquei, ninguém vai. Não tem mais ingressos. Quem tá lá, tá lá. Então, muito obrigada a todo mundo que apareceu. Todo mundo que veio abraçar. Todo mundo veio falar comigo hoje. Eu tô muito assim ainda com o Casey, com tudo que aconteceu. Espero que vocês tenham curtido e sentido pelo menos um pouquinho da energia aí do outro lado. Eu só tô muito feliz. Obrigada. Vocês fazem parte disso. E é muito graças a vocês que eu tô aqui, que eu recebo esses convites. Vocês fazem esse trabalho valer a pena e ser anotado. Então, muito obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Um beijo. Agora é Ana Vitória. Pai, estão parados e não tem medo, não. Não tem medo, eu canto pra viver. Eu vivo que tenho cantado. Nunas vão surgir. E umas dores aqui. Foi tudo. Que vocês tiveram oportunidade de ir. Com minha cor. Não tem sempre essa. Você para pra chorar, papai. Vamos lá, pô.